O Repórter Mundo Entrevista recebe dois jovens atletas, é o Caio e Eduardo. Eles são de fama e foram escolhidos na seletiva do Clube Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos saber desses pequenos como está sendo essa experiência. Caio, tudo bem? Tudo. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por vocês terem vindo aqui na Mundo Music para a gente bater esse papo. Caio, qual a sua idade? Dez anos. E você, Eduardo? Dez anos também. Dez também? Um, dois? Vocês são irmãos? Não. Não? E joga junto? Sim. Ah. O que você acha do futebol, Caio? Ah, bom, porque eu passava muito no teste, legal. Sim. Dá muito futuro. Certo. Dinheiro. Ah, dinheiro? Ah, e você, Eduardo? Ah, o futebol é bem competitivo. Certo. Igual o Caio falou, dá bastante dinheiro, é um futuro bom. Certo. Aí, eu passei no Fluminense e aí eu posso ter uma chance, né? Com certeza. Como que foi a seletiva aqui em fama? Vocês participaram da seletiva que foi realizada em fama, né? Como é que foi no dia? O que vocês estavam sentindo? Foi, assim, difícil? Vocês ficaram nervosos? Eu fiquei ansioso. Muito ansioso? Muito ansioso. Demorou muito? Para mim, foi na média, mais ou menos fácil, mais ou menos difícil. E você, Caio? Ah, a mesma coisa. Por ele ter jogado cedo e à tarde, foi bom também. Aí, eu joguei só à tarde. Ah, sim. E você, você já jogava em qual time famoso aí? Você, gente, você é um atleta bom, né? Você jogava aonde antes? Eu jogava lá no time da fama. Aí, de vez em quando, o povo de Alain Mendes me chamava para jogar para eles. E marcando o gol. Você joga em que posição? Na quadra? É, você joga em que posição? No campo. No campo. Eu jogo de atacante. De atacante? Olha só. E você, Eduardo? Ah, eu jogo de atacante também. E joga só em fama ou joga para os outros times? Jogo para os outros times também? E marca muito gol? Marca. E agora, vocês chegaram aí lá no Fluminense? Como é que está sendo essa tratativa aí? Uai, está sendo bom. Eu só estou ansioso para chegar lá logo. Não tinha que passar rápido. E vocês vão para lá quando? Nós vamos em janeiro. Janeiro, já? Já conheceram lá o centro técnico? Já. É? E o que vocês acharam? Ah, achei muito bom. O que eu mais preferi foi a comida de lá. Comida? Boa? E vai ficar forte, né? É. E tem uma escadaria para subir. Mas compensa. O lugar é bonito. Bonito demais. Compensa subir. Tem seis ou sete campos. Então, vai lá para treinar bem. Um futuro promissor aí, né? E o que você espera conseguir participando dessa preparação de um futuro no Fluminense? Ah, muita coisa, né? Meu sonho é jogar longe, assim, para fora do Brasil, jogar nos estádios, conhecer um jogador do Fluminense. Ah, que bom. Conheceu algum jogador lá? Não. Só vi... Eu só fui no Maracanã e vi o jogo deles. Aí eu vi o Marcelo. Sim. Vi um monte de gente do Fluminense. E você, Eduardo? O que você espera? Ah, eu espero um futuro bom também. Porque eu também vi os jogadores. É. O que mais também? Tem um tanto de coisa lá que é legal. Você precisa ir lá ver. Sim, com certeza. E a escola? A escola? Não vai deixar de estudar, não, né? É, a escola está bem. Está bem, está indo mesmo, a nota boa mesmo. Nossa, sua mãe está aqui, eu vou perguntar para ela, hein? Tá. E aí, como é que eles são? Vem cá, e aí, está estudando direitinho, fazendo as lições, porque tem que conciliar as duas coisas, né? O estudo e o esporte. Conta para a gente aí como é que é essa questão de vocês conciliarem o estudo e o esporte. Dá para conciliar? Dá. O estudo, a gente tem que estudar bastante para ser alguém no futuro. Certo. Para ter uma vida boa. Sim. Tipo, você passar em, tirar nota boa, aí depois você pensa lá, lá para você ser alguém na sua vida. Sim. Para jogar bola, jogar basquete, ser alguém na vida. E você, Caio? Para a gente ser também um jogador de futebol, ter o nosso sonho, jogar nos estádios bons, a gente tem que ter o estudo bom. Se não tiver o estudo bom, não dá. Igual ser polícia, tem que estudar. Para ser jogador, tem que estudar, tem que trabalhar, um monte de coisa. É isso aí. E eu só tenho que agradecer vocês terem vindo aqui, dar essa entrevista e desejar boa sorte a vocês que se tornem excelentes atletas e conquistem o sonho de vocês. Deus quiser. Deus quiser também. Não deixe de curtir a nossa página no YouTube. Mundo Music 103.9 Voltaremos a qualquer momento com outras entrevistas, outras histórias. Mundo Musicяла. Mundo Music Mundo Music